Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui porque hoje eu vim trazer um vídeo abrindo 10 caixas especiais do ano novo na 2024 aqui do Adopt Me Só que vai ser um pouquinho diferente, porque eu não vou juntar doces, não vou juntar yakas e comprar 10 caixas pra depois abrir Assim que eu conseguir 21k eu abro e aí eu junto as gravações e quando der 10 caixas eu vou postar esse vídeo Mas bom, eu estou gravando no início desse vídeo, depois eu já tenho abrido uma, que no cabo pra vocês essa primeira que eu abri vai ser a segunda Porque a primeira no vídeo, que é a segunda, vocês entenderam eu acho, eu vou estar abrindo a primeira no vídeo, só que segunda pra mim Aí a primeira real vai ser a segunda pra vocês, entendeu? Vou estar abrindo depois o minigame aqui, porque eu estou com 20 mil yakas Como eu falei, a gente vale muito mais a pena comprar especial do que a comum, eu vou estar fazendo um vídeo abrindo 10 da comum também Já em breve né, em breve no canal eu vou estar gravando um vídeo abrindo 10 da comum Eu estou muito, eu estou muito, muito melhor aqui nesse minigame, porque eu acho que eu já peguei um pouco da manha Da manha né, é muito bom quando tu está com som, eu posso estar com som porque eu estou gravando Mas quando tu está com som, tu meio que tem uma dimensão de que ele virou e desvirou e eu parado aqui Ô Yuri Burro, mais tarde, deixa eu pegar aqui a outra torta e bora deixar Bati aí 21 yakas, então vamos estar abrindo aqui a primeira caixa pra vocês, que no caso é a segunda pra mim E a segunda pra vocês é a primeira que eu abri Não pode entender né, mas tá, deixa eu comprar aqui a caixa especial Ô meu Deus, ó gente, olha como ela é linda, ela é o que, legendária? É, onde nós vamos abrir? Vamos abrir, eu vou copiar a Tia Gabi Que ela fez isso na live e vamos abrir em cima do dragão meia noite Ai, não foi bem em cima, mas foi perto, foi perto E veio uma peteca Que felicidade, ae Vamos lá, vamos estar comprando aqui, nossa primeira caixa está abrindo, nossa primeira caixinha especial lunar Me dê ver de boa sorte pra vir perto, ou então vir um lindo, maravilhoso dragão arco-íris Gente, o primeiro, ó o primeiro, ô meu Deus E eu vou abrir agora, vamos ver, vamos ver, vamos ver E veio O que veio? Uma tartaruga, que sorte, gente Tartaruga, meu Deus, tivemos muita sorte, olha a turte Tartaruga galhante, meu Deus do céu, a gente já viu o pet da primeira Meu Deus Tô aqui com esse povo lindo, né É, Lana falando que eu só vi uma pra abrir coisa Nossa, tá vendo como a Lana é, que esse povo de dela Putz Lana Nossa, eu me deixei sozinho, minha banda, só tem a Magamer Gente, todos eles me deixei sozinho aqui, todos eles são lá pro centro, só tem a bichinha da Magamer aqui Eu vou abrir minha caixa em cima da Magamer, porque a Magamer é honesta, ela não humilha as pessoas, então a Magamer vai dar sorte Não deu muito não Eu vou abrir no bug, gente, que bug, que bug, que bug, ó Vou tentar abrir no bug, ó Ó, você sobe aqui, voa, voa bem, bem, montão E pronto, você fica pra cá Vou tentar abrir lá no, no reizão No tigrão poderoso Que vira e faz nós morrer Capeta, vou pisar nele, gente Caralho Mas tá vendo aqui dentro dele Ó É, sorte, sorte, sorte O que veio e Veio Uma pipa de dragão da meia noite Nossa, gente, eu amei, ó Uma pipa Nossa, eu gostei, gente Bom, check, né Faltando aqui só 100 yakas E solta aqui mais uma pipa E pronto, consegui mais 150 yakas Então já bora lá no, no mundo lunar Na dimensão lunar Pra tá comprando mais uma caixinha especial Pra mostrar o que que vai tá vindo na nossa caixita, né, gente Eu acho que é Essa aqui é o que? A quinta? A quarta? Eu acho que é a quinta, se eu não me engano Então tamo na metade, sei lá Acho que é a quinta É, o, eu acho que foi o Acho que foi o Iago Ele me deu uma caixa lunar Essa aqui normal, né Aí eu abri e veio um refri, gente, ó Ó Mas não tá contando pro vídeo, tá Eu vou depois pra ver um vídeo abrindo 10 dessa daqui Mas não é isso O de hoje é abrindo 10 dessa daqui Dessa daqui eu vou abrir o que? Eu vou abrir Ahn Eu vou abrir esse negócio que tem moeda de Robux, né Porque Robux, né Então vai vir um dragão lá, né, gente E veio Uma pipa Nossa, gente Eu falei que ia vir dragão e meio que veio, né Só que veio uma pipa Olha que linda Nossa, muito linda Amei, gente Enfim Beleza, pessoal Estou aqui pra abrir mais uma caixinha, ó Estou aqui com 35 mil yakas, né Porque eu tava gravando de vacio de passar uma hora Eu acho que eu já postei esse de vacio Mas enfim Agora eu vou estar comprando aqui uma caixa E vai faltar bem pouquinho pra comprar outra, né É, vai faltar bem pouquinho Mas tá comprando aqui essa caixa Deixa eu ver onde eu vou poder estar abrindo Eu vou abrir ela Eu acho que eu vou abrir ela, gente Em cima do Shadow Fica parado, Shadow Vou abrir em cima do Shadow, ó Eita, Shadow Gente, Shadow vai dar sorte É o pai daquele lá Eita, o que vai vir? Ah, um chapéu de arco-íris Ultra Royal Gostei, galera Falou que esse chapéu aqui é muito perigoso Pra fazer Scammer, tá Tem que tomar muito perigo com ele Porque é Scammer Mas enfim Agora falta 4 caixas Será que vai vir o dragão Ou então o coelho Ou então o veículo Espero que sim, gente Bom, gente Vamos aqui, ó Vamos estar entregando aqui O presentinho, né Tia Novo Lunar Que foi pro Marlon, gente Deixa o texto que tá mandando aqui Ele tá muito feliz E ele é um espírito muito ativo O mais ativo atualmente, tá, galera Eu acho que ele é o mais ativo atualmente Tem outras pessoas também que é muito ativo Mas ele é o mais ativo atualmente Então ele mereceu muito ganhar Eu ganho aqui o leãozinho Grátis pra um sub E eu vou dar aqui Feliz Ano Novo Lunar pra ele Feliz Ano Novo Lunar Ele mereceu demais, galera Ele mereceu demais Ó, me deu aqui um Ouro do Japão Obrigado, gente Já tem um Ouro do Japão aqui E aí com o Meio Ano Novo Lunar Eu vou fazer um de vacio Que eu vou estar abrindo Dois ovos do Japão Então muito obrigado aí pelo ovo A gente tá agradecendo aqui, ó Ahn O texto tá falando aqui, ó Muito obrigado Pelo ovo E enfim A gente mereceu demais Ganhar aqui O leãozinho Olá, ó Terminando aqui o minigame, né Agora vamos estar comprando Mais uma caixinha Se Deus quiser Vai vir O Dão Seu Dragão Porque é a sexta caixa, não é? Não, é a sétima caixa, gente E nada de dragão Que é isso Vai vir dragão dessa vez Eu tenho certeza Tô com boas energias Vai vir dragão E acabou Vai vir dragão Vai vir dragão sim Vou estar abrindo aqui, ó Ó, gente Vou mostrar aqui pra vocês Meu dragão Eu sou muito confiante Porque dessa vez Vai vir dragão Tô falando porque vai vir Vai vir dragão Aí o dragão Olha que lindo Não foi o dragão que eu pedi Tá, meu chapéu de dragão Meu que acertei Não foi isso que eu pedi Não foi Não foi Bora lá Abri mais um Eu tô junto aqui com o Rick, galera Ó, gente O Rick Tem tanta Não, tem tanta sorte Não, tem tanta sorte Ele me deixou Ele me deixou Esse pobre, gente Ele abriu Oito Oito prévios de pequeno Pequeno Ganhou Duas caravana Da bruxa legendária E depois disso Ele foi fazer o Tato Neon E ganhou uma caixa RGB Ah, que ele ganhou Lula Não, não foi o Bolsonaro Foi o Lula que ele ganhou Gente Juro Ele tá com a forte louca Mas tá Eu ia abrir a caixa Em cima dele Mas aí ele não gosta De compartilhar a forte dele Com pobres Aí ele não deixou Eu abrir em cima dele, gente Tá vendo Tá vendo como é triste Esse Rick Panda Ó, eu vou tá vendo aqui Em frente à figura Do dragão Espero que agora venha, né, gente Por favor Não suporto mais Não suporto mais Abri Vamos ver E veio Uma peteca 21 mil Bem certinho, né Na verdade 21 mil e 100 E vamos tá comprando aqui Mais uma caixa Especial Essa é a penúltima Então vamos ver O que vai tá vindo, gente É Eu acho que aqui dentro Tá dando a vá Então eu vou tá abrindo Lá fora, ó Eu vou tá abrindo aqui fora Porque aqui dentro Tá dando muita vá Então eu vou tá abrindo aqui fora Perto do portal Pra ver o que que vem, gente Porque dentro Nenhum dragão Nenhum dragão E só um pet Então deixa eu tá abrindo aqui, ó Não tá abrindo Vamos ver Uma pipa Pipa galhante Não tinha Mas nada Um pet Bem luchado, galera Vai dar muita sorte, ó Bem luchado Então vamos ver o que que vai vir E veio um chapéu de arco-íris Gente, eu ganhei três chapéus de arco-íris Meu Deus Mas tudo bem, gente Esse daqui foi tudo que eu consegui ganhar Deixa eu mostrar pra vocês Cadê? Peraí que tá um pouco pulgado Deixa eu Vim aqui Acessório Deixa eu favoritar esses três aqui Que eu não favoritei E vou mostrar aqui pra vocês Todos que eu consegui, galera Todos Deixa eu favoritar aqui o último Beleza Ó, galera Eu consegui um pet Que foi essa tartaruga aqui, ó Na primeira caixa eu consegui Essa tartaruga galhante Olha só Ganhei esse aqui Tartaruga Belezura Quatro roupinhas de pet Não, cinco roupinhas de pet Quatro chapéus de arco-íris, ó Quatro chapéus de arco-íris Consegui Uma É, traje Wanky Boy Que é essa Monequinha, ó Tipo uma boneca Uma coisa assim E ganhei quatro brinquedos, galera Consegui esse Essa pipa de dragão da meia-noite Ô Deus Cinco Tá É, consegui Essa pipa do dragão arco-íris Consegui também Essa pipa galhante Pipa tive sorte, né E consegui essa peteca Mas enfim, gente Esse foi o vídeo pra vocês Gostaram Eu vou gravar um vídeo Abrindo dez caixas comum Vai que vinha aí Uma coisa boa, né Também vou tá gravando É Abrindo caixas Na Evolino do Zero Será que a Evolino do Zero Vai ter sorte Gãozinho pra aquela conta? Não sei Acompanha o canal E fique sabendo Mas é isso Um beijo E até o próximo vídeo